A confraternização na casa de João, que recebeu a medalha de otário, otário que apostou no Santa Cruz, bota a medalha. João, estamos aqui em 2017, a confraternização dos Coroas da Praça, o que é que você tem a dizer aí na sua bonita propriedade? Estou satisfeito com a presença dos amigos, triste pelo resultado do meu time. Infelizmente eu esperava fazer melhor. Mas hoje está aqui, o esporte vai passar com a medalha de... Eu acho que hoje o esporte ganha, o América ganha, a vitória ganha e o Curitiba ganha. O esporte ganha, mas não leva. Ganha, mas não leva. É, feito Santa Cruz, ganhou hoje, é muito mais fácil. Você acha que o esporte ganha, mas não leva. Ganha, mas não leva. Pronto. Então, vamos fazer aqui, entrevistar o que tem mais idade, que é o seu Orlando, que é o mais importante da mesa, que é o que tem mais idade. Seu Orlando, essa confraternização aqui. Está boa demais. Estão reclamando porque esperaram pela verdura, porque o feijão não tinha verdura, mas saiu. Mas saiu. Está todo mundo em barriga cheia. Isso aqui é a necessidade, né? O mais velho e agora o mais novo, que é Cornélio. Cornélio é o mais novo da mesa. Cornélio, uma festa dessa, boa comida, conversa, brincadeira. Pilato, isso é uma riqueza. A gente está reunido aqui com os amigos da gente, compartilhando essa amizade. Essa festa que o João deu aqui na chácara dele, ele está de parabéns. E agora ele só tem um defeito, é ser torcedor do Santa Cruz, mas é meu amigo. Mas ele está apelando para o esporte. Ele está apelando para o esporte. Não, mas ele quer que todos eles ganhem. O esporte vai terminar fora. Não adianta, não funciona, Pilato. Pronto. Então, Moisés Salles, para a gente concluir aqui. E você que é Roberto Carlos, de Vitória de Santo Antão, vá, vamos lá. E gosta de Roberto Carlos. Você foi o último que chegou. Foi. Mas trouxe a verdura. Trouxe a verdura, foi. A pedido do nosso amigo João. A brincadeira está muito boa, João. O João é muito organizado nessa parte aí, né? A feijoada ótima, o churrasco, está tudo de primeira qualidade, uma riqueza. E o palpite dele? Você que é o homem que entende de futebol. Eu acho que o palpite dele está muito valioso. Vinha o seu, vinha o seu. Tende a acontecer isso aí. Tende, né? Mas vamos ver. Então tá bom. Agora a gente podia escutar um torcedor do esporte, né? Porque... Ao vivo aí, né? Alexandre, essa história do esporte aqui vai funcionar? Funcionou não. Não? Não. O esporte continua na primeira divisão. Muito bem. Então, João, vamos ver se a medalha de otário vai funcionar. Vamos embora. Encerrando aqui o vídeo da festa. Vamos lá. Jurandir. Jurandir. O Roqueiro. Ele escureceu aqui, escureceu aqui. O Roqueiro, o Roqueiro. O dia de lá. O que tem aqui essa festa. Não. Faltou rock para escutar. Você sabe que todos os domingos a gente... É uma tradição a gente se reunir ali na Matriz, ali à tarde. Essa reunião ela se expandiu para quarta-feira também. Até a gente apelidou porque hoje é quarta. Segundo o Geazi, né? Que já mudou esse apelidozinho. Porque hoje é quarta. E hoje a gente está aqui reunido na granja de João Vitor, torcedor do Santa Cruz doente, comendo aqui esta feijoada deliciosa que ele fez, entendeu? Recebendo ele a medalha de otário porque perdeu a aposta para você. É, eu apostei no Náutico. Diga de passagem. Mas ele perdeu porque deram seis pontos aí. Não vale, ele perdeu a aposta. Mas está sendo um momento agradável. Um momento aqui. Muito bom, muito bom. Um momento muito bom entre os amigos. Agora eu cheguei aqui, aquela agonia, está faltando a verdura, está faltando não sei o que, falta isso. Eu pensei que quando eu chegasse aqui já estava tudo pronto. É. Não, mas foi aquela agonia. Mas no final deu tudo certo. Mas no final deu tudo certo. Fartura aqui à vontade. A granja aqui de João Vitor aqui, muito boa, nos recepcionando. E aqui que a gente pode achar. Daqui, direto todo mundo da matriz. Exatamente. Um aplauso para o otário. Pronto, encerrando a reportagem de João Vitor aqui. O otário do vídeo até.